Música Pessoa eminente 17 mais, Cairala Xanana Guzmão, a visita, trabalho e Lisboa, Portugal, e a âmbito encontro com o Estado-membro 17 mais. Cairala Xanana Guzmão, a lidera encontro oficial, Sr. Estado-membro 17 mais, Cairala Xanana Guzmão, e a terceira lorantul nolo, fula novembro, Tinane. Se a língua oficial, o ministério de finanças, o planeamento no Ministério do Negócio Estrangeiro, a identificar a Dahan Bawin, com a Bawin, a posicionar o Grupo União internacionalmente e a maneira nebedia, e a debate global com a recuperação pós-pandemia, no ensaio de paz, no estabilidade e a nação fragil, Sira. Xanana Guzmão se continua o programa, o dialogar a discussão, mesa redonda, Ida, o embaixador, no parceiro desenvolvimento, Sira, lança Copa da Paz, no inaugura Estado, com a turismo e o Estado fragil, Sira. Xanana Guzmão se coloca a visita, corteja, Ida, da Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e a Palácio Presidencial Belém. Acompanho-se o secretário-geral de 7 Plus, Helder Acosta. Xanana Guzmão se coloca a visita, Ida, Francis Mustapha Caicai, se a ser autoridade do município de Lisboa, Carlos Moedas, e a Lauren Rua, fula novembro, no secretário-estado do Negócio Estrangeiros, Francisco André, e a Laurentolo, fula novembro, ato aprecia, suporta o governo de Portugal, o dihalau european, o G7 Plus, e a Lisboa. Fundação G7 Plus e a Lisboa, hala parceria o Hinger Institute of Social and Political Sciences, ato lo que Centro Estudo Banasão Fragil, Sira, nebe afetado se conflito, Ida, nebe G7 Plus, se ia oportunidade, ato inaugura, no esperacatac iniciativa, ne, se foliutan, vigilibidade, no sensibilidade banasão Fragil, no afetado se conflito, Sira e a Portugal. Semana de maio, Francis Mustapha Caicai se acompanha o secretário-geral, Helder Acosta, Hatama Credencial, secretário-executivo Cplp, Zacarias Albano, ato simboliza formalização, associate observer status, o organisação intergovernamental G7 Plus, base Cplp. E a Lauren Rua, fula novembro, Onde que a gente tem a secação de um dos anos, o tema State Building, Post-Covid, Challenges and Opportunities, convida a Universidade Coimbra. Onde que a gente tem a secação de Lisboa, é a Lauren Rua, fula novembro, não se a Tau Dili, é a Laurencia, fula novembro, é a Lauren Rua, fula novembro. Jimmy Fernandes, GMN. Onde que a gente tem a secação de Lisboa,